Esse é um vídeo que é só pra quem é, já foi ou tem criança em casa. Se você não tá em nenhuma dessas três categorias, você pode sair. Se você for um babuíno, um cavalo marinho, por favor, retire-se. Roda essa vinheta. Crianças, 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 meus amigos tudo tendo filho. Ainda não tô pronto, tá? Cês... Tô aqui de boa, tô tranquilo por enquanto. Mas, esse é um vídeo pra gente ver crianças que ou venceram ou perderam pro sistema. Então vamos descobrir as histórias por trás dessas crianças. Só se você estiver inscrito no canal, hein. Senão não vai ter criança nenhuma. Clica nesse inscrever-se e clica no like. Primeira delas, essa criança aqui. O relato da mãe. Meu filho engoliu um centavo enquanto mostrava pro irmão mais novo como ele engoliu acidentalmente uma chave síndrome do dia anterior. Ah, tu... Só pra explicar. No dia anterior, o moleque engoliu aquela chavezinha de você tirar o chip do celular, tá ligado? Que tem uma pontinha. Tá ali, ó. Ele engoliu. Aí, no dia seguinte, ele foi mostrar pro irmão mais novo como ele tinha conseguido essa proeza. Então, ele provavelmente chegou pro irmão mais novo e falou, Cara, eu fui muito burro. Eu peguei uma moeda, botei na boca e fiz a... E engoliu a moeda. Como é que a criança dessa vai passar no Enem? Que que você faz com a criança? Você matricula em que colégio? Que que... Onde é que essa criança aqui... Onde é que ela vai parar? E como que a chave sim foi parar na coxa dela? Alguém me explica, por gentileza, como é que isso aconteceu? Eu não sou bondinho de enxergar ossos não, mas não parece a coxa da criança? Não parece que ela tá sentada? E aquilo ali é o... Tá na coxa dela, a chave? Que engraçado. Eu não sabia quanto eu comia pra coxa. Quando eu como, vem tudo pra cá, pro culote aqui, ó. Se eu comesse a moeda e tirasse o raio-x, ia tá aqui. Porque pra cá... Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui? Vem tudo pra cá. Vem um pouquinho pra cá também, mas nem tanto, ó. Aqui não é tanto, apesar de ter também, quanto dá aqui, ó. Olha aqui. Isso aqui, isso aqui é pra onde vem. Com certeza se você engoliu a moeda, vocês vão encontrar nessa região. Então tá aí, ó, explicado aí o que aconteceu com a criança, porque ela engoliu o bagulho aí e o negócio aí. Você que é criança e me assiste, toma uma vergonha na sua cara, para de colocar as coisas na boca. Tá, não é difícil. Não é difícil, é só não botar. Ai, que negócio legal, a moeda, a moeda. É sujo, é podre. Não bota na boca, obrigado? Brincando de esconde, esconde. Ó, que... Peraí, 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 peraí. Essa criança, ela... Primeiro ela venceu, porque ela entendeu o conceito de se esconder. E ela, nesse momento, tá invisível. Eu amo o conceito das crianças pro invisível. Mas sabe quem ensina isso pra criança? Nós, adultos paspalhos. Porque desde o neném, o que que a gente faz? Cadê o papai? Cadê o Titinho? Sumiu! Apareceu! A criança, ela cresce achando o quê? Que isso aqui deixa ela invisível. Aqui, pronto. Ela vai lá, comete um crime, rouba um banco. Chega no meio do banco cheio de coisa de dinheiro. Entra a polícia, ela faz o quê? Tá invisível. Tá invisível. Então, essa criança, ela acha que ela tá invisível. Só que essa criança, ao mesmo tempo, ela perdeu. Sabe por quê? Isso aí tem total cara de Estados Unidos. Total. Não sei por quê. Não tem cheiro de Estados Unidos. E não existe nada mais podre do que pano de prato de americano. É sério. O americano acha que o pano de prato é tudo. Vassoura, espanador de pó, limpador de resíduo, matador de inseto. Eles usam pano de prato pra tudo. Eu já vi americano pegar copo sujo, sei lá, de suco, por exemplo, e não lavar. Passar um pano de prato. E guardar. O brasileiro não faz. A gente é limpo. Gente, cada dia que eu conheço mais gente de outros países, mais eu percebo que o brasileiro é o povo mais limpo que existe no mundo. Então, esse pano de prato tá na cara dessa criança nesse momento, tá transmitindo lesptospiroses pra essa criança, porque essa pico tá podre. Eu nunca esqueço dessa matéria aqui, olha só. Olha isso. Pano de louça, o pano de prato, tem mais bactérias do que uma privada. Eu queria muito saber quem fez essa pesquisa, porque provavelmente foi nos Estados Unidos. É isso, gente, é isso. A americana é capaz dele lavar a privada com pano de prato e depois botar pra secar a louça. Vamo pro próximo. Crianças entediadas. Gênias. Isso aí venceu o sistema completamente, isso aí é vitória. Isso aí me dá até, ó, me dá paz. Paz na batata pra todos nós. Eu vejo uma foto dessa, eu sinto paz e harmonia entre os povos. Quem quiser a camiseta do Paz na Batata ou o moletom, que é lindo, o link tá na descrição. É, isso aí é criança entediada, cara. Você deixa a criança entediada e você deixa a mão acessível. Um raspador de cabelo, o que que tu acha que vai acontecer, meu parceiro? O que que tu tá achando que vai acontecer? Eu achei maneiro, cara. Ficaram no estilo do vovô. É possível que eles estejam fazendo cosplay de vovô também. A gente também não sabe. Se estiverem fazendo cosplay de vovô, tá muito bem feito. Tô ansioso pra gente voltar a gravar com a equipe, gente. Eu queria tá fazendo essas piadas pra eles, sabe? Porque pensa, a gente já tá fazendo agora piada de careca, aí já, pô, já vinha um outro com uma rebatida e tal. Ah! Minha filha, de 14 anos, decidiu mexer o smoothie com uma colher de metal. Enquanto o liquidificador ainda estava misturando. Pô, aí não é nem criança, né, mamãe. 14 anos na cara, a petulante não se ligou que se ela metesse uma colher de metal no liquidificador ia arrebentar tudo. 14 anos, mano. Vai entrar no ensino médio. Não sei, eu não sei o que que eu faria não, cara. Eu tenho medo de ter filho também por causa disso, sabia? Eu tenho medo de ter filho, ele chegar com 15 anos de idade e fazer uma bosta dessa e eu falar, errei. Errei, falhei. Falhei. Não tem conserto. Tem conserto? Tem oficina mecânica pra isso? Dá pra consertar? Não sei. Gênia. Eu tô olhando, a única coisa que eu consigo pensar é, ainda assim não vai ficar tão branca quanto eu. Continuo ganhando. Ainda mais que eu tô de branco hoje, já que ressalta, incorpora um no outro. Nem é branco, na real. É creme, a camiseta é creme. Só que eu sou tão branco que eu acho que eu transformo a camiseta em branca na câmera. Olha, olha só pra isso. Aí vocês ficam, quando a Bruna vai engravidar, quando a Bruna vai engravidar. Gente, medo. Muito medo. E de novo, eu já falei isso 800 vezes no canal, mas eu tenho que falar. Foi um pai que encontrou essa menina. Tá na cara que foi um pai, porque a primeira reação de uma mãe seria tirar essa criança dessa tinta tóxica imediatamente, em desespero. Enquanto berra, enquanto que o pai é bem capaz, que o celular tava carregando na cozinha, ele viu e falou. Ah não. Ah não, pera aí, pera aí. Eu tenho que pegar meu celular, pera aí. E foi lá e tirou a foto. Então assim, a gente tem que também falar dos pais, entendeu? Olha a situação da menina, cara. Sabe quando que essa tinta vai sair? Quando o Brasil for hexa. Não sei nem se isso um dia vai acontecer. Essa menina vai tá branca, pra sempre ela vai ficar nessa cor agora. Bem-vinda ao time. Pra mais um. Gente do céu, eu não sei se esse vídeo dá vontade... Eu não sei, assim, dá vontade de ter criança, lidar com a criança, dá vontade de nunca mais ter, eu não sei. Minha filha de 5 anos fez buracos nas meias para o caso de seus pés ficarem quentes. Essa eu gostei, essa eu achei gênia, essa eu achei maneira. E eu vou falar pra vocês, como um usuário, né, de meia constante. Cês sabem que eu tô sempre, que eu tenho um problema sério de falta de temperatura corpórea nas minhas extremidades. Elas estão sempre com frio. A meia, às vezes, tem uma certa temperatura que não importa. Se você botar meia, teu pé vai ficar quente. Se você tirar, ele vai ficar gelado. Porque não tem uma meia intermediária, entendeu? Principalmente pra homem. Eles não vendem, tipo, uma meia com um tecido mais lisinho, um pouco menos aquecido. Não, a meia é sempre da mesma coisa. Pra homem, é... dane-se, é tudo o mesmo material. Aí, ou fica... Às vezes acontece isso, cara. Eu tiro a meia, fico frio. Boto a meia, fico com calor. É que nem quando você vai dormir e você não consegue se decidir se tá quente ou se tá frio. Você vai pra debaixo do edredom, cê é sua. Cê sai, cê gela. Entendeu? Isso é um problema gravíssimo que acontece na humanidade. Essa criança resolveu. Ela resolveu. É que nem você ter um edredom que você consegue abrir um buraco nele pra você tirar uma perna. Gênia. Criança gênia. Próximo é, imagina o susto. Quando é noite de encontro com seu marido... Tem isso, é? Noite de encontro com o marido? E você entra furtivamente no quarto da criança pra ver se ela tá dormindo. Eu vou embora. Não, eu vou embora, legal. Eu não tenho medo de assombração, eu não tenho medo de fantasma, eu tenho medo de criança. A criança, se ela tá assim na cama, eu tenho certeza que ela vai subir pela parede. E daqui a pouco ela tá no teto. E isso não vai dar bom. Eu já vi filmes o suficiente pra saber que isso não vai dar bom. Então, eu teria me retirado do recinto, teria entregue a casa pra essa criança, a partir de agora é sua, filha. Toma a chave, se vira, se cuida. Um padre vai te visitar amanhã, mas é só pra ver se tá tudo bem. E papai tá indo pras Maldivas, tá? Não é esse lugar agora, o Ponte dos Youtubers. Não é? As Malvinas, Maldivas, Mal... Onde tem lá aquelas... Todo mundo fica no mesmo chalé. Se passar uma luz negra naquele chalé, assim, pra ver as marcas, né, do Luso, meu Deus do céu. Ninguém mais volta lá pras Maldivas. Aí todo mundo fica no mesmo lugar. Aí, eu vou pra lá. Tô te falando pra tu. Meu Deus, foto 1, foto 2, foto 3, foto 4. Gente, esse moleque conseguiu ganhar da menina que mergulhou na tinta. Esse moleque mergulhou no quê? Na fossa? No piche? Cara, isso parece piche. De asfalto mesmo, de fazer asfalto. Onde esse moleque mergulhou, meu parceiro? Eu não tô de sacanagem, não, gente. Eu queria entender o que que é tão preto, mas tão preto, mas tão preto, a ponto de deixar o moleque nessas condições aqui da primeira foto. Por favor, alguém me diga nos comentários. Talvez tenha algum elemento da natureza que eu desconheça. Esse moleque claramente mergulhou no petróleo. Rico a família deve tá. Vai ver, ele tropeçou no quintal de casa, caiu num fosso de petróleo, a família descobriu. Tamo rico. Chocado, mané. Ah, tá... Que isso? Não, que isso, mano. Não, peraí, velho. Não, essa criança tem que ser estudada, isso aí é um anticristo, mano. Isso aí é mais anticristo que eu quero estar de cabeça pra baixo na cama. Pô, a criança não tava satisfeita só em derrubar a ração do cachorro? Ela saiu espalhando pela casa inteira? Ela tá querendo o quê? Decorar a sala? O detalhe é que tem tudo nessa foto, menos o cachorro. O cachorro explodiu. Comeu tanto que explodiu. Se desintegrou, não tá na foto. Ah, eu tô impressionado. E de novo, pai, né? Pai tirou a foto. Por que que tem uma vassoura ali? Eu queria entender o contexto e a história dessa foto. Por que a foto não vem com história, com fanfic? Porque tem uma vassoura ali, tem um por trás dessa história. Será que o pai viu a situação que a criança tinha feito, jogou uma vassoura e falou... Limpa! Vou tirar foto! Eu quero contextos, equipe de Massachurros. Meu Deus do céu! Meu de... Gente, isso é uma amoeba, isso? Tá feliz, Rezende? Mano, essa criança... Isso não vai sair, não é possível que isso saia. Chiclete, tu tira com gelo, né? Tu congela o chiclete? Dá a dica aqui pra vocês, hein. Tem a manteiga de amendoim, que serve também. Não sei direito como, nunca usei. Aliás, uma curiosidade, acho que eu nunca prendi chiclete no cabelo. Não, coincidência, porque poderia ter acontecido, só nunca aconteceu. Mas dizem que você pode passar gelo, se você esfregar gelo, 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 ele... O chiclete congela, endurece, o cabelo não congela. E aí, o chiclete, né, quebra e você vai tirando. Tu vai botar essa criança o quê? Na... Nitrogênio líquido? Vai congelar a cabeça inteira dela? Não tem como você congelar essa amoeba desse tamanho, meu querido. Isso aí não tem jeito, só tem uma solução. Rapa tudo, acabou o cabelo da criança. É, mané, é. Se inscreveu no canal? Deixou seu like? Então, me fala, pelo amor de Deus. Como tirar esse troço do cabelo da menina e como esse moleque conseguiu ficar todo, completamente preenchido por essa tinta preta. E vai assistir esse outro vídeo aí do lado, você não assistiu, provavelmente. Vai lá, clica aí do lado e vai assistir. Beijo grande pra todo mundo que tá assistindo, não esquece, ó. Paz na batata, link pra camiseta aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu, tchau!